Vamos lá, vamos lá, que o vídeo de hoje, o bagulho vai ser louco, velho, mano, tô até emocionado, uff, vamos lá. Fala, galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, eu segui no vídeo de hoje, vai ser mais um vídeo de mais ou menos uma exploração, mas só que vai ser uma exploração, que, mano, é, vai ser uma exploração. Eu não vou falar, mas só vou mostrar pra vocês. Hoje, hoje se inicia a nova era bolada 2022. Galera, estamos de casa nova, galera, e hoje, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, mas só que antes, pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no meio do mato, estou num lugar que, tipo assim, mano, quem acompanha os vídeos aqui sabe que é o lugar que eu já frequentei algumas vezes, inclusive eu já enterrei um dos meus antigos ratinhos aqui, é, na verdade, os dois, né, eles faleceram, eu enterrei nesse lugar aqui, que é esse terreno meio que baldio aqui e tal, só que é um lugar que eu venho com uma, não com muita frequência, mas eu venho de vez em quando. Porque aqui, o pôr do sol é a coisa mais linda, logicamente, que agora é quase meio-dia, o sol não vai se pôr, né? Mas eu venho aqui, mano, porque é um lugar tranquilo, eu venho agradecer, e hoje, como se trata de um vídeo, mano, pra mim vai ser um bagulho muito especial, velho, eu até acho que vou chorar, não sei, mano. Ah, mas eu não quero chorar não, velho, pelo amor de Deus, mano, eu nem comecei o vídeo, mano. É, vai ser um bagulho muito especial pra mim, mano, de verdade, vai ser um bagulho muito especial. Caramba, mano, poxa, velho, que putz, velho, eu não quero chorar não, mano. Esse é um lugar que eu venho muito agradecer, e como se trata de um vídeo bastante especial, mano, é um bagulho que faz muito tempo que eu tava querendo, só que eu não tinha condição, e hoje, graças a vocês, eu tô tendo essa, tá sendo permitido pra que eu consiga, sabe? ter uma casa onde eu possa trazer conteúdo e tudo mais, e... Ah, eu não sei, mano, eu já buguei tudo, não sei, eu tô emocionado, pessoal. Ai, caramba, mano, para, Luan, você é mó chorão, parça. Galera, sem enrolação, nossa, mano, que merda. Galera, sem enrolação, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova casa, a Mansão Bolada 2022, galera. E lá eu tento explicar mais e melhor pra vocês, porque senão eu vou me emocionar, porque esse lugar aqui é um lugar muito... muito importante pra mim. Então, galera, vamos nessa, que o bagulho vai ser louco, e eu tenho total certeza que vocês vão se impressionar com a casa, pessoal. Então, vamos nessa, que o bagulho vai ser da hora demais, e vamos lá pra Mansão Bolada, bora! Nossa Senhora, vê, Mansão Bolada, meu parceiro, Mansão Bolada, meu parceirinho! Era o seguinte, eu acabei de chegar aqui na casa, eu já vi aqui que tem um perigo, perigo eminente, aqui já na entrada, mas ó, se liga, ó. Aqui, comércio, tem um jardinzinho, aqui já é a frente da casa e tal. A frente da casa é isso aqui, mano, ó, tem sacada, tem lá até lareira aqui, ó, tem uma lareira aqui. Aqui fica a garagem, já vou mostrar pra vocês, já coloquei o fitzeiro ali dentro. E, mano, tem um vespeiro ali, ó, tem um vespeiro em cima da luz ali, ó, se liga, ó. Nem sei se, mano, essas abelhas aqui, tá meio panho, ó. Masinha, dá um zoom ali, ó, tá cheio de abelha ali, ó. Mano, isso aqui vai dar um trão pra tirar, velho. Eu não sei o que eu vou fazer. Tá cheio de abelha. Mas depois eu resolvo isso aqui. Eu tenho que chamar os moleque, né, pra vir tirar essas abelhas aqui. Tipo assim, ó, tira aí. Aí eu faço, tá ligado? Mas enfim, vamos entrar na casa, mano, galera, ó. A casinha tá aqui. Eita, nem sei como que abre, ó. Aí, aqui, ó. Abrindo a casinha, deixa eu fechar aqui pra não vir muito coiso, muito barulho. Deixa eu ver, tem luz aqui? Ó, tem luz. Vai dar muito eco esse vídeo, mas tenta filtrar um pouquinho do que eu tô falando. Fala um pouquinho mais baixo. Porta tá aqui. Aqui já dá pra um escritório. Que eu acredito que aqui eu vou fazer um escritório. Colocar um PC, fazer uns desenhos na parede, não sei ainda. Não tenho certeza ainda. Mas tudo indica que aqui acho que vai ser ótimo poder jogar um PC e tudo mais. Bom, temos a garagem. Que o fitzeiro já tá aqui. Deixa eu ligar a luz aqui. Ó, fitzeiro tá aqui. Não sei nem se tem luz aqui na garagem. Ah, tem luz sim, ó. Ô, Lalo, tem luz, ó. Mano, tem garagem automática, é coberta. O fitzeiro já tava chorando porque, mano, tá há anos. Na antiga casa, que quem acompanha o canal tá ligado, não era coberto, não era nada. Olha a tintinha do fitzeiro como tá. Toda queimadinha. Mas agora já tem uma garagem automática. O controlinho tá aqui. Só apertar o botãozinho que o bagulho abre, pum. E vamos lá, vamos voltar. Deixa aqui o controlinho. Vamos voltar. Fitzeira, fitzeira. Ali dá acesso à casa também. Naquela porta ali. Mas vocês já vão entender onde eu vou mostrar lá em cima. E, mano, olha isso aqui. A escada é de ouro, pessoal. É ouro, é ouro. Ó, se liga só. Aqui tem a escada. Ó, tem um corrimão. Bonitão. Olha lá que bonito o bagulho. Olha que da hora. É tudo de ouro, pessoal. Se é amarelo, é ouro. Tá ligado? E, mano? Olha que... Meu Deus do céu, tô, mano. Ai, que caceta, mano. Essa casa é muito louca, mano. Olha isso. Aqui é a sala. A sala... A sala, a sala. Tem uma larerona. Larerona. Tem aqui umas velas de mentira. Tá ligado? Olha essas cortinas aqui. Bagulho antigo. Bagulho parecia... Sei lá, mano. Sei lá, meu. Aqui é aquela sacada. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Ó, tá abrindo de boinha. Aqui é a sacada. Aqui embaixo tem aquele vespeiro. Eu vou deixar até fechado isso aqui. Por quê, né? Porque vai que entra alguma abelha aqui, né? Bom, aí aqui provavelmente vai ser a parte da TV. Aqui tem um jardim de inverno, ó. Jardimzinho de inverno. Ó, bonitinho. Bonitinho. Aqui é o que eu subi. Aqui dá pra sacada. Quer ver? Vocês já vão entender, já. Ó. Dá pra sacada grandona aqui, ó. E ali dá pra rua. E aqui é onde dá na garagem. Essa escada aqui, ó. Essa escada aqui dá lá na garagem. Mano. Nossa, mas essa casa é muito da hora, velho. É muito grande, tipo... Não grande, grande, gigante. Mas, mano... Vai dar pra... Não... É porque, mano. No final, não. Fica até o final que vocês vão entender, mano. Bom, vamos lá. Tem um lustre aqui que, mano. Vai ter que erguer ele. Senão dá pra bater a cabeça. Olha isso aqui. Bate a cabeça aqui, ó. Facião. Tem um lustrezinho, pá. Ah, provavelmente aqui acho que fica uma mesa, acho. Aqui, ó. Embaixo desse lustre aqui, ó. Tem outro lustrezão lá. Bom. Aqui é a cozinha. Mano, era tudo que eu queria, pessoal. Armário embutido. Deixa eu ver se acende a luz aqui. Ó, tem um telefonezinho. Alô? Tá no ouvindo? Acendei aqui. Oi, acendeu. Clicou aqui. Pum. Acendeu. Era tudo que eu queria, pessoal. Armário embutido. Porque, mano. Os bagulhos ficam tudo... Não fica jogado. Mas, tipo, fica meio desorganizado lá na antiga casa. Então, aqui vai dar pra organizar tudo, ó. Aqui dá pra colocar o micro-ondas. Aqui fica a geladeira. Aqui, sei lá, o que ficaria aqui. Não sei. Paguei o fogãozinho, pá. Mano, bonitinho. E aqui é a coisa. Aqui é a lavanderia. Aqui daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui fica a lavanderia. Agora é a parte dos quartos, pessoal. Dos quartos. Mas antes, novamente. Jardim de inverno. Aqui, ó. Jardimzinho de inverno. Bonitinho. Que dá pra acessar por lá, ó. Pela outra porta de vidro. Aqui à direita. É um banheiro. Olha esse banheirão, pessoal. Olha esse banheiro. Tudo de ouro. Olha nós aí, ó. Isso aqui tá sendo um bagulho surreal pra mim, mano. Surreal de verdade, mano. Pô, tô feliz pra caceta, velho. Nossa senhora. Ó. Tem uns detalhes meio azul, sei lá. Privadinha do carro ótico. Eu vou cagar muito aqui, ó. Precisa muito barro. Tem até papel higiênico ali, ó. Se em caso, quem quiser soltar um barinho. Mano. Olha, é de ouro, pessoal. É amarelo, é ouro. Nossa senhora. Oi. Eita, velho. Vamos lá. Seguindo pra cá. Ó, vamos lá. Aqui vai ser meu quarto. Mas vamos pra cá primeiro. Vamos pra cá primeiro, pessoal. Aqui tem o espelhão. O espelhão maroto. Tem sei lá o que isso aqui. Acho que é do controle de... De alarme, isso aqui. E esse aqui não é o quarto principal aqui. Espera aí, acende a luz. Esse aqui não é o quarto principal, pessoal. Ó, se liga. Tem um quartinho que aqui sai da parte fora. Vocês já vão ver já. Aqui está na parte fora. Mas, ó. Tem armário. Armário embutido. Tudo certinho, mano. Muito armário. Muita gaveta. Até levar muita coisa. Pra guardar tranqueira também. Guardar roupa. Nossa senhora, mano. Muito bonitão. De madeira, velho. Muito da hora. E aqui tem um banheiro. Olha essa pia aqui, pessoal. Olha o detalhe dessa fita aqui. Olha isso. Ó, vou até apagar aqui, ó. Apagar o lopote. Pra vocês terem mais noção, ó. Olha isso. Olha que bonito. Será que tem água? Eita, que tem água sim, filho. Tá chapando. Deixa eu acender a luz aqui, ó. Ih, aqui não tá ligado. Sei lá. Ou tá sem a lâmpada ali. Depois daí a gente resolve isso. Mas, ó. Olha esse detalhe aqui, ó. Olha o detalhe. Deixa eu ligar o holofote. Novamente. Armarinho. Tá. Bonitinho. Olha isso aqui, velho. Olha que bonitão, mano. Eu nem lembrava que tinha esse banheiro aqui, velho. Eu era aqui, ó. Pra limpar o... O furix. Tá ligado? Limpar o furix. Vamos ver se tem descarga. Ih, ih, ih. Ih, cagote vai rolar aqui. Nossa senhora. É a ducha aqui. Olha a duchinha como que é. Esse bagulho nunca vi dessa forma aqui, ó. Essa ducha. Olha aqui. É diferente isso aqui, hein. Como será que é, com o bagulho? Ué. Eita! Nossa senhora! Nossa senhora! O bagulho parece uma mangueira de bombeiro, velho. Nossa, mano. O bagulho é um alfortão. Olha, eu molhei tudo, velho. Nossa, cabeça, hein. Saímos desse quarto. Saímos desse quarto. Vamos para cá, que é o quarto principal. Aqui vai ser a minha suíte, pessoal. Olha esse quarto aqui. Deve acender a luz. Tem que trocar essas luzes, porque as luzes estão bem escuras. Tem que colocar umas luzes mais potentes, assim, ó. Pá! E olha que é, aqui é o meu quarto, pessoal. Aqui vai ser o meu quartinho, ó. Olha, tamanho desse armazão, mano. Não sei aonde vai caber coisa aqui, porque vai sobrar muito lugar. Mas, velho. Bonitinho o bagulho. Tudo certinho. Bar, armazão. Olha. Nossa. Aqui é uma parte que o bagulho vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Olha o tamanho desse banheiro, pessoal. Olha o tamanho disso aqui, velho. Mano, olha. Esse é o meu banheiro, pessoal. O bagulho tem banheiro. O bagulho tem uma banheira. Uma banheira. Olha o tamanho disso. A altura desse teto. Olha isso aqui. Mano. Olha isso aqui, velho. Aqui é a ducha. Aqui fica a ducha, pá, marota. Aqui tem um espelhão lá, ó. Aqui tem um cagote, um bidezinho. Banheirona. Tem que dar uma limpa na banheira, tá tudo sujo. Mas, se a gente vai limpar, tudo certinho. Mas, olha. Será que tem luz aqui? Nossa. Olha o bagulho. Essa aqui tem que trocar o ar. Mas, vamos lá. Nossa, que chique, mano. Que isso. Tá enjoado, hein. Aqui tem luz também? Nossa. Tem luz aqui, ó, pessoal. Nossa. Aqui eu vou gravar no Tik Tok. Vai se entrar, tá, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimo dos moros. Aí, aqui, pessoal, tem um quarto aqui. Tem esse quarto que vai ser o quarto principal, que é onde que eu vou dormir, né. Aí, você sai aqui. Ah, tá trancado. Um cadeadinho. Tu sai aqui, ó. Tu sai aqui. E olha só que nós temos. Olha só que nós temos. Que isso aqui vai ser muito usado, com toda certeza, ó. Abriu aqui. Dá pra parte de fora da casa. E, ó. Churrasqueirona. Marota. Uma bela de uma churrasqueira. Pra fazer aquele churras maroto. Mano, olha que bonito essa churrasqueira. Olha isso. Nossa Senhora. Uma piazinha. Vai ter que limpar tudo, pessoal. A casa não tá limpa. Vai ter que limpar tudo. Ó. Aqui é um quartinho de chanqueira. Tipo, pra guardar uma coisa, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui. Eita, tem duas baratas ali. Aqui é só pra guardar algumas coisas e tal. Acredito que aqui teria uma riladeira também. Não sei. Vou saber. Outra baratinha. Vou ter que investir em veneno de barata, pelo jeito. Porque, ó. Tantinho de barata tem aqui. Aí, aqui, ó. Antigamente. É tipo assim, pessoal. O negócio que eu vou falar no final do vídeo. É sobre a história da casa. É uma história bem, assim, meio pá sobre a casa, tá ligado? Não, na verdade, eu vou deixar pra um outro vídeo, mano. Pra eu deixar vocês curiosos. Aqui, eu não lembro o que que era. Aqui, acho que é o banheiro. Isso, banheiro. Banheirinho. Nossa, tá cheio de baratinho aqui. Banheirinho. Eita. Acho que tem um barulho meio pá. Sei lá. Aí, ó. Espelhão. Aí, tu fecha. Fechou aqui. Aqui teria um quarto de empregada. Aqui tá trancado. Eu acho que tá trancado isso aqui. Sei lá. Tem um quarto de empregada aqui, ó. Pera aí, mano. Era pra tá aberto isso aqui. Deixa eu ver. Era pra tá aberto ali. Agora, eu não sei qual que é a chave, né? É isso que dá. Tem casa nova. Você não sabe qual que é a chave. Do que, com o que. Consegui achar, pessoal. Demorou, mas eu consegui achar. Bom, aqui, ó. Você abriu a porta. É um só um quartinho. Porque aqui tinha uma empregada nessa casa. E era aqui que ela dormia. Por isso que eu falo. Não, tem bastante histórias sobre a casa. Só que eu vou falar isso só num outro vídeo pra vocês, mano. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas esse é o quarto de empregada. Só calma aí. Que tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Calma aí que já vou mostrar pra vocês, ó. Fechou aqui. Vamos fechar. Bom, como vocês viram. A parte de churrasqueira fica aqui, ó. E aqui tem a lavanderia. E aqui também tem entrada com outro quarto, ó. Que era aquele quarto. Aquele outro quarto que eu mostrei pra vocês. Que eu abri o chuveiro. Fica aqui essa janelinha aqui e tal. Então ali é a parte de churrasqueira. E aqui é a lavanderia, pessoal. Lavanderia. E tá trancada. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei qual que é a chave aqui. Vamos lá. Mano, eu não sei qual que é a chave, velho. E agora? Ô, meu pai. Qual que é a chave daqui do bagulho? Bom, pessoal. Eu não achei a chave. Mas depois eu vejo isso aí. Depois eu vejo essa fita. Mas, ó. Vou testar aqui. Vou testar aqui. Vou testar aqui a casa. Só que... Eu não tenho muito o que falar, mano. Não tenho muito o que falar. Ah, velho. De verdade. Eu tô... Deixa eu apagar as luzes aqui da casa, né? Não vai contar energia, né? Vai contar energia. Espera aqui. Meu, de verdade, pessoal. Eu tô, mano. Muito feliz. Eu tô muito feliz, velho. Mano, eu tô... Nossa, eu tô muito feliz, velho. É, galera. Pra que acompanha um canal, sabe, mano. E sabe também como que é a minha casinha. Que ainda eu tô morando lá, né? Eu vou fazer a mudança. Tudo certinho. Sabe como que é a minha casinha, mano. Humilde e tudo mais. E trocar pra uma... Tá fazendo essa mudança pra uma casa maior, assim. E tudo mais. É um bagulho que tá sendo muito... Ah, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. Muito feliz, de verdade. Eu nunca imaginei que eu iria conseguir. Isso e... E se isso tudo tá acontecendo, pessoal. É até meio que clichê falar essas coisas. Mas... É graças a vocês, tá ligado? Eu vou... Mano. É... É... É tipo assim. Até que tipo assim, meio... Como eu acabei de falar, clichê. Porque o like, o compartilhamento de vocês é um bagulho que ajuda muito, sabe? O crescimento do canal e tudo mais. E com isso, tipo assim, eu consigo fazer investimento, né? Essa casa é um investimento pra mim poder, mano, sei lá, produzir conteúdo com os moleques, trazer os moleques pra dormir aqui, fazer churrasco e tudo mais, tá ligado? Isso aqui tá sendo uma realização, sabe? É... Poxa, mano. Tô sem palavra, velho. Mano, quem acompanha o canal sabe, velho. Como as dificuldades que eu já passei já. Logicamente. O que você já acompanhou foi, acho, sei lá, uns 10% de tudo que eu já passei. E quando eu mudei pra aquela outra casa, eu vou fazer um vídeo me despedindo daquela casa, se tá tudo certo, eu vou fazer um vídeo. Mano, eu não tinha nada. Nada, tá ligado? Isso aqui tá sendo, mano, um grande pulo, um grande avanço na minha vida. E... É tudo pra poder... Trazer ainda mais conteúdo pra vocês. E, mano, é isso, pessoal. É isso. Não tenho muito o que falar. Eu tô feliz pra caramba, de verdade. Eu tô muito feliz. Eu tô muito animado. Ansioso pra, mano, ver a reação dos moleques. Porque eu vou trazer eles aqui pra conhecer a casa. Eu quero ver... Vou mostrar pra vocês a reação deles pra conhecer a casa. Eu tô muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. É uma... Uma grande conquista, pessoal. Tô muito feliz. Bom, sobre o que eu já comentava atrás lá. Da história da casa. É... Tem algumas coisas que já envolveu morte. Tá ligado? Na casa. Se vocês forem parabéns, essa casa aqui. Ela é cara. Só que ela tá num preço bem baixo. Por conta do que já aconteceu aqui, né? É... Só que eu vou deixar eles pra contar num outro vídeo, tá ligado? É... Que eu quero também contar junto com os moleques. Pra ver a reação deles e tudo mais. Mas é uma casa que, tipo assim... Sei lá. Eu não sei o certo. Mas eu não ligo muito pra essas fitas, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu, de verdade, pessoal. De verdade. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Mano, dá like, pessoal. De verdade, mano. Eu quero... Mano, eu quero ver mais de mil comentários nesse vídeo. Mais de mil comentários. Pode comentar várias vezes a mesma coisa. Mas eu quero ver mais de mil comentários, pessoal. Sei lá. Não sei. Deixa bastante like. É... Galera, muito obrigado por tudo. Por tudo, 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 tudo. Isso aqui é graças a vocês. De verdade. Galera, tamo junto. Um grande beijo pra todo mundo. Muito obrigado. Eu tô sem palavras. Eu nem consigo finalizar o... Ah, eu já esqueci como que finaliza o vídeo. Compartilha esse vídeo com essa rovó. Sou periquil, sou passarinho, todo mundo. Peça fortalecida. Tamo juntão. É nóis. E até o próximo vídeo. Que com certeza... Nova temporada bolada 2022 promete... Vídeos todo dia. Isso tá tudo certo. Então tamo junto, pessoal. É nóis. Eu vou nessa. Fui. Vídeos todo dia.